Oi gente, eu sou a Joyce, mas você pode me chamar de Joy e eu tô aqui hoje pra te ensinar a fazer essa salopete aqui feita de tweed foi muito fácil e rápido de fazer, eu gastei menos de um metro de tecido e ela só tem alguns truques de acabamento que eu vou ensinar tudo pra vocês aqui no vídeo mas no geral é bem fácil de fazer e eu gostei muito do resultado o que vocês acharam? eu deixei ela aqui ó, com o acabamento mais desfiadinho mas você pode deixar ela com o acabamento com dobra normal e a gente vai começar tudo isso ao longo do vídeo então bora lá aprender a fazer essa salopete eu vou começar dobrando meu tecido no meio essa parte que é mais escura, o preto, eu vou deixar como lado direito do tecido, tá? eu tô pegando uma saia pra eu poder usar de molde é uma saia que fica bem justa em mim e aí eu tô colocando então no tecido dobrado, que essa seria a parte da frente e agora eu vou começar a deixar algumas sobras ali embaixo na barra eu vou deixar 4cm pra poder fazer a barra e pra deixar um pouquinho mais comprida do que essa minha saia mesmo aí eu vou marcar ali e agora na lateral eu vou deixar ali 3cm de costura porque na verdade 1cm eu já vou fazer depois o acabamento eu vou cortar pra ele não ficar desfiando e também eu tenho que lembrar que eu vou deixar um zíper, né? então por isso que eu tô deixando um pouco mais de costura na saia toda agora eu vou cortar a minha saia e aí eu vou dobrar o tecido pra poder cortar a parte das costas também e eu vou usar exatamente a mesma molde que eu fiz então eu só vou dobrar o tecido colocar a saia que eu já cortei em cima e vou cortar aí o que eu tô fazendo é eu tô aproveitando o tecido pra poder deixar assim ao contrário a saia pra poder cortar ali economizando um pouquinho de tecido pra depois sobrar um pedaço maior ali do outro lado pra se for fazer alguma outra coisa e aí eu só coloco ali em cima, alfineto e corto também que vai ser a parte das costas da nossa saia agora pra parte de cima eu medi com a fita métrica no meu corpo a largura, assim, do meu busto mais ou menos onde eu quero que acabe, né? essa parte de cima aí eu marquei, eu dividi por dois, né? e marquei 15 centímetros ali no tecido e o comprimento é o comprimento do meu corpo então é desde o ombro até a minha cintura e aí isso fica um quadrado, né? e o que eu tô fazendo agora é eu tô pegando uma camiseta normal pra eu poder marcar ali em cima na altura a caída de ombro e também marcar um decote aí isso que eu tô fazendo ali e eu vou arredondar e fazer esse decote e vou também fazer a caidinha ali do ombro na parte de cima agora eu vou cortar a parte das costas e nesse processo eu decidi colocar o zíper na parte de trás porque até então eu ia colocar o zíper na lateral da saia mas aí aqui, colocando atrás vai pegar a parte dessa de cima e um pedaço da saia então eu tô usando o mesmo molde que eu fiz a parte da frente mas eu vou deixar ali no meio onde vai ser o decote das costas uma sobra a mais de tecido pra poder deixar o zíper depois eu até fiz agora uma outra filmagem pra vocês verem melhor que eu tô utilizando ali o que eu já cortei da frente e tô deixando 3 centímetros ali onde vai ser o centro das costas pra depois eu inserir esse zíper então eu tô fazendo o corte igualzinho na volta toda mas deixando esses 3 centímetros a mais que agora eu vou cortar ali no meio porque essa parte então vai ser dividida e a parte da frente vai ser inteira como eu resolvi colocar o zíper nas costas eu vou abrir a parte da saia que seria a parte traseira pra gente depois inserir esse zíper e como eu deixei sobra de tecido pra esse zíper na lateral eu deixei na frente e nas costas então eu vou pegar a outra parte que seria a parte da frente e eu vou tirar um pouco dessa sobra de tecido que eu tinha deixado eu vou tirar então tipo uns 2 centímetros vou cortar ali seguindo a curvatura da lateral pra não ficar uma saia muito grande porque senão depois eu vou ter que ajustar essa saia no meu corpo quando eu fizer a prova de roupa então agora eu já vou tirar um pouquinho antes de costurar agora eu vou abrir a minha saia eu vou colocar ali a parte do direito do tecido que é a parte que eu quero que fique pra frente com o outro direito do tecido vou juntar as duas laterais e vou passar uma costura juntando essas laterais lembrando que a parte das costas é essa parte que tá aberta e a da frente é a parte que tá inteira pra poder costurar essa saia eu vou costurar primeiro com um ponto reto normal mas eu vou deixar não vou deixar só um centímetro de costura no pé de máquina eu vou deixar mais ou menos uns dois centímetros que depois a gente vai cortar a linha porque o tweed desfia muito pra poder fazer o acabamento então aqui eu tô costurando passando uma costura reta deixando ali dois centímetros a mais de tecido pra gente fazer esse acabamento então antes de fazer o acabamento com o zigue-zague eu vou e corto um pedaço desse tecido porque sempre que você manuseia ele ele começa a desfiar então eu tiro esse pouco de tecido aí eu vou pra minha máquina ponho no meu ponto zigue-zague mais largo que eu tiver e aí a forma que eu vou costurar vou fazer o zigue-zague um ponto pra dentro do tecido e um ponto fora do tecido porque assim ele vai selando a costura eu vou mostrar pra vocês direitinho como é num zoom e aí eu vou fazer isso na saia inteira aí quando eu falo que eu faço um pra dentro do tecido e um pra fora é isso eu costuro um dentro colocando os dois tecidos juntos porque aí eu tô fazendo duas camadas e depois um pra fora que assim o zigue-zague vai selando e não vai deixar depois que esse tecido se desfie ó que bonitinho que fica o acabamento aí depois desses fiozinhos que acabaram ficando pra fora eu só corto com a tesoura pra poder ficar retinho e agora eu decidi usar um outro tipo de acabamento que é como viés é o viés pronto esses que a gente já compra pronto esse meu é um viés de cetim ele é um pouco mais maleável ele é mais gostoso do que o de algodão porque o de algodão ele é um pouco engomado um pouco duro e aí eu vou simplesmente costurar esse viés dobrando ele no meio ali no meu tecido e eu só não usei esse acabamento na salopete inteira porque eu não tinha o suficiente pra roupa toda então eu resolvi deixar nessa parte de trás esse é um acabamento que fica bem bonito eu acho que eu não tinha usado ele ainda em nenhum vídeo aqui do canal e como esse meu viés ele é de cetim eu vou colocar bastante alfinete pra ele não escapar na hora de costurar e outra coisa que eu vou fazer é eu vou costurar com o ponto do zigue-zague porque assim eu vou ter certeza que eu tô pegando tanto a parte do viés na frente quanto a parte do viés atrás e eu vou fazer esse mesmo acabamento com o viés naquela parte que a gente cortou da parte das costas pra poder encaixar o zíper depois disso eu vou passar ali nas laterais uma costura reta deixando um pé de máquina de uns 2 cm vou fazer isso na frente e também na parte de trás porque eu vou deixar esse acabamento desfiado nessa parte depois agora eu vou juntar a parte da frente com a parte das costas na parte de cima mas só no ombro então eu coloco ali o direito com o direito do tecido vou passar uma costura reta e depois vou fazer o acabamento com o zigue-zague agora eu vou pegar ali a parte da frente e vou marcar qual que é o meio porque a gente vai juntar a parte de cima com a parte de baixo aí eu marco ali então a parte de cima o meio da parte de cima agora eu vou ver qual que é o meio da frente da parte de baixo e vou pegar e colocar o direito com o direito então o meu são esses dois lados pretos e vou colocar pra baixo ali a parte de cima pra gente poder juntar alfinetar tudo e eu vou alfinetar só agora agora eu ainda não vou costurar porque eu vou fazer uma prova dessa roupa então vou alfinetar direitinho ali na frente e eu vou virar ela ao contrário pra poder também alfinetar a parte de trás pra trás é só juntar ali as laterais e também alfinetar tudo e eu vou pôr bastante alfinete pra poder ficar como se fosse a costura né pra eu poder provar e ver como que vai ficar no meu corpo ver se eu vou precisar fazer mais algum ajuste agora eu vou vestir colocando do lado certo né pra ver como que vai ficar no meu corpo pra ver quais são os ajustes que eu vou querer fazer e aí eu vi que a parte da frente eu achei que ficou muito larga então eu resolvi diminuir alguns centímetros eu tô dobrando pra dentro pra ver mais ou menos o quanto que eu vou querer diminuir pra poder aparecer mais a blusa de baixo né aí eu maquiei com alfinete mais ou menos e também vou descer o decote maquiei com alfinete e aí agora eu tô segurando ali atrás pra ver o tamanho da minha cintura pra ver o quanto que eu vou ter que apertar e eu já também marquei com o alfinete ali que vão ser mais ou menos quatro dedos e depois de provar então eu tiro todos esses alfinetes pra poder fazer os ajustes que eu acabei de ver que eu vou querer fazer né então o primeiro ajuste que eu vou fazer é tirar as laterais então eu tô marcando ali e vendo o quanto dá na fita métrica pra eu marcar nas duas laterais e cortar agora eu vou descer o decote o tanto que eu marquei pus ali no meio pra poder ficar igual dos dois lados tirei ali os fiapos e vou passar a costura reta ali na lateral como eu tinha feito da outra vez agora pra dar o acabamento no decote eu vou fazer com o viés que eu usei também ali atrás só vou alfinetar e passar na máquina e essa costura que eu tô fazendo no decote também é com zigue-zague aí agora sim eu vou prender a parte de cima com a parte de baixo achando ali o meio alfinetando as frente e as costas e eu já fiz o acabamento em zigue-zague nela toda aí o que eu tô fazendo agora é eu vou tirar um pouquinho das laterais aí eu tirei um pouco do que seria ali atrás marquei na lateral já passei a máquina já fiz o acabamento e agora eu vou fazer o acabamento ali na parte da cintura que ficou faltando nessa parte que tá pra fora eu só vou dobrar uma vez e passar uma costura nessas outras partes que são o encontro da parte de cima com a parte de baixo ali no meio eu decidi descer tudo descer as duas costuras pra baixo e passar uma linha reta aí nessa lateral da cintura eu também vou deixar pra passar uma costura reta na parte ali das costas eu resolvi abrir essa costura então eu passo uma costura na parte de cima e ali na parte de baixo que vai ser uma costura só pra prender todas as partes e depois ali no outro lado das costas também passo só uma costura ali em cima pra poder prender ela aberta pra não ficar muito tecido na hora de costurar o zíper agora ali nas costas eu vou deixar à medida que quando eu provei pra ver o tamanho da cintura e que eu tinha que apertar eu vou colocar ali lembrando que eu tirei um pouquinho das laterais então eu tiro a medida que eu já deixei nas laterais eu tô vendo ali qual que é o comprimento do meu zíper e tô marcando e agora o que eu vou fazer é agora que eu marquei onde vai ser o zíper eu vou juntar ali as partes no tanto que eu preciso diminuir da cintura depois de fazer isso eu vou juntar e vou costurar a parte de cima até ali onde começa o zíper e a parte de baixo também e lembrando de marcar sempre a quantidade que eu preciso tirar pra poder ficar a minha cintura certinha então eu tô fazendo ali em cima e dobrando assim fica mais fácil de visualizar e depois eu vou também fazer a mesma coisa de tirar ali embaixo onde não tem o zíper depois de costurar ficou assim então eu vou abrir ali as costuras pra poder ficar melhor eu vou até alfinetar tudo pra não entrar no meu caminho quando eu for costurar ali no espacinho que a gente deixou aberto o zíper ele tava do lado contrário né aí eu virei pro lado certo e agora eu vou encaixar o meu zíper direitinho ali nessa abertura que a gente deixou e vou alfinetar ali as laterais e o zíper vai ficar todo ali pra fora e depois a gente só vai costurar realmente nas laterais ali na máquina é bem simples de fazer aí eu troquei pelo pé de zíper ali na minha máquina que aí também isso facilita na hora de poder costurar o zíper e tirei ali aquela parte de baixo que é a mesa extensora da minha máquina pra poder ficar um pouquinho mais fino também que eu acho que facilita e aí eu só vou passando uma costura reta lembrando assim de ficar de olho pra não pegar no dentinho do zíper e aí eu vou passando dos dois lados ali parou de gravar mas eu virei pro outro lado e continuei passando a costura zíper no lugar o que a gente só precisa fazer agora é fazer a barra aí eu fiz o acabamento com o zigue-zague do jeito que eu tinha feito das outras partes dobrei ali alfinetei e passei uma costura reta se você gostou desse vídeo se você achou útil se você vai tentar fazer uma me deixa aqui nos comentários que eu quero saber se você é novo por aqui já se inscreve no canal porque vai ter muitas novidades vindo por aí me segue lá nas redes sociais tá tudo aqui ó no box de informação eu vejo vocês no próximo vídeo um beijo e tchau 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 tchau